Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal do Televizona e tá no ar mais uma edição do Casamento às Cegas News. Roda a vinheta aí, produção! E após a estreia do Depois do Altar, as redes sociais dos ex-participantes do Casamento às Cegas estão pegando fogo. Pra começar, a Ana Prado resolveu fazer uma série de tweets dizendo que uma outra participante do programa teria inventado que ela usava drogas e a Ana ainda disse que as pessoas têm que assumir o que fizeram e que o Chai sabia de toda a treta dela com a Nanda, pois ela mesmo teria comentado com ele. Peraí, tá tudo na paz, mas não venham com meias palavras, porque não fui eu que saí inventando por aí que outra mãe era usuária de drogas. E muito menos fomentando briga lá das racistas na casa de outro participante do Casamento às Cegas. O que disse foi se mexer com a estrutura da minha família, o negócio ia ficar louco, porque inventar algo grave assim poderia me custar a guarda da minha filha até provar que era mentira. Isso foi dito em uma reunião com a própria Indemol de vídeo e outras participantes estavam presentes. Meu cu, que a essa altura do campeonato vou deixar vocês continuarem colocando no meu, ou assumam as merdas que fizeram e falaram, ou me deixem em paz. Não venham com mentiras, o Chai An também sabia de tudo, porque eu já tinha falado. E se quiser vir de galinhagem, de, abre aspas, equipe jurídica, fecha aspas, pode vir, só não desistam no meio do processo. E uma seguidora da Ana disse o seguinte, Ai Ana, essa daí gosta de um palco bem dado. E ela respondeu, Olha, nem sei, mas sei que não suporto mais levar pela falta de coragem dos outros de assumir as suas próprias atitudes. É muito fácil me colocar nesse lugar de difícil, porque eu respondo na lata. Se alguém é babaca comigo, sou tão quanto, mas de forma sincera e de voz alta. Já a Maria Carolina e o Mena falaram mais sobre a situação que passaram com a Bárbara e o quanto algumas publicações em páginas de fofoca do Instagram estão faltando aí com respeito com a Maria Carolina, já que estão aí postando algumas notícias e eles não conseguem rebater porque estão bloqueados. É o nível do ridículo que a gente passa, onde eu já tive que passar pessoalmente uma situação medonha, de violência, que eu nunca passei em toda a minha vida, violência. Onde eu tenho que reviver essa situação, porque eu tive que estar nessa gravação, não era da minha vontade, mas eu tive que estar para cumprir a minha participação no casamento às cegas. E ainda as pessoas e os veículos preocupadíssimos com quem eu fiquei, eu deixei de ficar no meu passado. Gente, vocês são machistas. Tem mulher apanhando, cara. Tem mulher na delegacia de minuto em minuto apanhando, tentando denunciar o marido. Vocês têm noção do quão grave é vocês falarem da vida do outro? E que tão interessante é assim? Estão querendo beijar minha boca ou eu estou casada, não vai rolar? Eu não estou entendendo. Eu juro que eu não estou entendendo. Caso vocês não queiram respeitar que eu estou casada, que eu tenho matrimônio, que eu tive uma vida solteira, que eu poderia ter pegado a seleção brasileira inteira, respeitem como mulher. Não precisa respeitar, Maria, não. Me respeite como mulher. Como mulher. Eu já fui tão, tão, tão agredida na minha vida. Eu já escutei tanta merda na minha vida. E não é agora. Casada. Madrasta. Tenho família que eu vou escutar não, viu? Se preocupem em falar sobre o que realmente aconteceu no episódio. Sobre o que realmente aconteceu. O de verdade. O que foi sem edição. Procurem notar a síndrome do pânico que eu vivi. Aliás, será que eu não fui gravar depoimento? Por quê? Por que eu não fui gravar? E mais engraçado é a covardia dessas páginas. Porque a covardia me impede de ver, comentar, impede meu marido de ver e comentar. Ou seja, também a liberdade de expressão morreu. Joga o que é sobre a minha vida com a minha imagem. E eu simplesmente não posso ver. Ai, gente, que ridículo. Superem. Por favor, superem. Superem. É, gente. Mais um dia ela vai, eu aqui, falar sobre a felicidade. Que a felicidade incomoda. Que é invejada. Mas, antes de qualquer coisa, eu vim aqui pedir respeito. Gente. Pra galera aí. Pra galera não. Vamos falar somente uma página aí, né? Que já teve o palco. Que eu nem sei por que teve. Na, nesse episódio de Depois do Altar. É uma página que, desde quando saiu o programa aí, ela. Eu seguia ela. Ela nunca me seguiu. Deixou de me seguir. Me bloqueou por um tempo. Boqueou minha esposa. Boca é minha família inteira. E agora fica soltando notinhas machistas. Igual. Ou pior. Do que a participante que vocês assistiram aí, Depois do Altar. Isso não é triste, né? A gente vive numa sociedade aí que sim, a mídia tem que estar em alta. Sites de fofoca tem que estar em alta. Pra trazer engajamento, né? Mas trazer uma causa machista pra isso. É triste, né, gente? Poxa vida. Pra quê? Pra quê? É, gente. Continuando aqui um pouquinho do meu desabafo aí. Essa coisa ridícula que eu vi. Eu não sou de ficar posticando muito a internet. Tenho coisa de fofoca. Porque eu sou a favor de muita coisa. Sim, participei de um reality show. Sim, participei do casamento às cegas. Mas fui com o objetivo. E o meu objetivo foi alcançado. Encontrei uma pessoa maravilhosa, que é a Maria. Nos casamos. Somos felizes há mais de um ano. O episódio foi gravado no ano passado. Depois do altar foi gravado há meses já. Então, já se passou, gente. Já se foi. Temos nossa vida tranquila. Uma vida respeitosa. Uma vida de amor. De muito Deus. Nosso caminho. Ele que abre todas as nossas portas. Ele que nos entrega todo dia. E quem não tem Deus no coração, infelizmente, foi por esses caminhos aí. Esses caminhos novidos aí. Que não levam a lugar nenhum. Que é um caminho de inveja. De energia ruim. E é isso. Infelizmente, só rezar. E já Deus que tira as coisas do coração de vocês. Já o Hudson, participante da primeira temporada. E que tinha casado, né? Com a Carol Novaes, no reality. Mas que o casamento acabou durando aí só algumas horas. Resolveu fazer um grande expose sobre o casamento fake deles. E ele confessou que os dois combinaram de casar. E que o casamento não foi real. O Hudson contou que até na cabine os sentimentos foram reais. Mas que após conviver com a Carol, viu que ela não era a mulher ideal pra ele. Por conta disso, ele decidiu colocar um ponto final no relacionamento. E segundo ele, nesse momento, a Carol teria também proposto que os dois fizessem um acordo. E continuassem no reality show até o casamento. Segundo o Hudson, a Carol também propôs que eles encenassem ser um casal perfeito. Pra bombar na internet. E conseguir trabalhos pra mudar de vida. E todo o expose feito aí pelo Hudson nas redes sociais, você confere a partir de agora. Sim, meu casamento foi uma farsa. Tudo mentira. A gente enganou todo mundo. E tudo começou porque a atriz, eu vou chamá-la assim, atriz, ela me fez uma proposta pra combinarmos algo. E eu aceitei. E agora eu vou contar tudo pra vocês. Estudinho pra vocês. Por quê? Por que agora? Porque eu cansei. Cansei de escutar besteira. Cansei de ler besteira. Cansei de ver a atriz falando muita besteira. E dei muito palco já pra ela. Porque eu não falava nada. Mas palco precisa quebrar de uma vez por todas. E eu vou contar tudo pra vocês. Tintinho por tintinho. É uma longa história. Mas hoje vocês vão entender tudo. E eu vou tocar em todos os assuntos, todos os temas. É isso. Só acompanha agora. Bora lá. Tem muita coisa que eu preciso falar. E a gente vai ter que voltar lá no comecinho. Porque ouve verdades. Só que em certo ponto, tudo foi uma mentira. E eu também quero que vocês parem de romantizar reality shows. E vocês acreditarem tudo que vocês escutam. Nem sempre é o que parece. Tá ligado? Antes de você julgar, pô, pensa um pouquinho. Ela diz que eu não penso. Vamos ver se eu não penso mesmo. Começou lá nas cabines. Tudo lindo, mano. Eu tava vivendo uma experiência incrível. Algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. E tudo era verdade. Tudo. Do fundo do meu coração, tudo era verdade. Me conectei com a atriz. E o papo foi evoluindo. Os dias foram passando. E a gente foi cada vez criando uma conectividade maior. E o sentimento foi plantado ali. Um sentimento totalmente incrível. De uma admiração, de um respeito, de uma paixão por alguém que eu nem tinha visto. Como é possível isso? Sim, eu falo pra você que é possível. Era verdade. E aí, o tempo foi passando. Nas cabines, tudo foi ficando tão intenso. E eu pedi ela em casamento nas cabines. Ela disse sim. Eu pedi ela em casamento de verdade. No fundo do meu coração. Se ela disse sim de verdade? Não sei. Então, eu conheci a atriz. Eu lembro como se fosse ontem. A silhueta do corpo, aquela porta abre. Eu vou te encontrar, a gente se beija. Foi a coisa mais linda. Porque eu tava extremamente apaixonado. E eu não me importava com a aparência. Nada. Se eu tava apaixonado, tipo, real. E foi aí que tudo começou. Quando eu comecei a conhecer um pouco a atriz. E o jogo mudou incrivelmente. E eu comecei a perceber que, mano, parecia tudo brifado. Quando a câmera ligava, ela se transformava. Eu pensava, nossa, mano. Como ela é tão preparada. Parece que ela já sabe o que falar. O que fazer. E eu não tava entendendo muito, sabe? Eu tava meio perdido. Que eu tava querendo viver a parada. Tentando esquecer um pouco que tudo tava sendo gravado. Mas ela não. Ela gostava. Ela esperava, tipo, ansiosamente que começassem a gravar. Pra ela dar o show dela. Mas até o momento eu não percebia isso. Tava apaixonado. E na minha cabeça ficava. O que essa mina tá fazendo, velho? E aí veio a cena tão polêmica do... Do vinho. É. Não é pra mim. Passa algumas horas. Ela expõe tudo que aconteceu no jantar. Pra geral numa festa. É. Essa mina não é pra mim. Passa mais um tempo. Ela faz algo. Atrás de uma árvore. Não vou falar o que ela fez. Que quando eu olhei. Eu falei. É. Essa mina não é pra mim. Mas eu questionei. O que é aquilo que você fez atrás da árvore? Ela disse. Em casa. Eu te explico. Chegando em casa eu pergunto pra ela. Mano. Putz, velho. Que noite. Que noite estranha. Que noite maluca. Toda essa exposição. E aquele bagulho que você fez atrás da árvore. Você pode me explicar? Ela disse. Tem a ver com a minha religião. Era o momento. E eu fiz. E eu disse. Mano. Realmente a gente não combina em nada. Nos planos dos sonhos, religiões, princípios. Eu não quero isso. Eu não quero. É melhor sair agora que é cedo. Do que ficar postergando alguma coisa. E só me fazer mal. E eu falei pra ela. Mano. É melhor amanhã a gente trocar ideia. Com a produção. Com todo mundo. E velho. Chega. Não quero mais. Não quero mais esse programa. Não quero mais você. Acabou. Nesse momento a atriz me fala. É. A gente não tem nada a ver mesmo. Mas e se a gente combinar algo? O que você acha? Combinar? Como assim? É. Tipo. Pô. A gente fingir. Que somos um casal perfeito. Pô. Somos dois pretos. Os únicos dois pretos. Vai vender demais isso. Eles vão gostar da gente. E eu fiquei meio tipo. É. É verdade. A gente não se gosta. Mas pô. A gente tá com uma puta oportunidade. Não vou negar. Não vou tirar o meu. O meu da reta. Sim. Eu pensei. Caramba mano. Pode ser um bom negócio. E ela começou a me explicar. Tipo. Da proporção que tudo isso podia tomar. De tudo que poderia acontecer com as nossas vidas. Pô. Financeiramente vai mudar muita coisa. Sim. Vamos combinar. Vamos ser o. O casal queridinho deles. E o acordo começou. A proposta. O combinado. Mano. Eu tirei um peso das costas. Porque. Tipo. Acabou aquela responsabilidade. Tipo. Preciso sair daqui. Não. Agora eu vou curtir um pouco. Fiquei mais leve. Tá ligado. Vamos ver o que isso vai acontecer. Vamos ver. No que isso pode dar. Só que eu não esperava muita coisa. Tá ligado. Acontecer. E o programa foi rolando. Tranquilo. Bem bonito. Como vocês viram. E eu tava tranquilo. Porque eu tinha um combinado. E eu já tinha virado essa chavinha na minha cabeça. Do combinado. Do acordo. Vamos casar. Vamos mostrar pra todo mundo que somos um casal perfeito. Só que ela foi se perdendo um pouco. No personagem dela. Fora das câmeras. E eu tratava ela muito bem. Como todas as pessoas que. São a minha volta. E ela acabou se perdendo um pouco nesse combinado. E posso dizer que ela. Se apaixonou ali. Naquele momento que estávamos em convivência. Nos 30 dias que moramos juntos. E aí virou uma loucura. Porque na minha cabeça. Era tudo um combinado. Só que eu já não sabia o que se passava na cabeça dela. Na cabeça da atriz. E as coisas foram saindo um pouco do controle. Casamos. Cara. Que cerimônia linda. Que tipo. Que dia incrível. Tinha pessoas que. Que eu amo lá. Que estrutura. E aí. A atriz fala nesse último episódio. Que. Nós casamos às 9. E a meio dia. Eu terminei com ela. Não existe casamento. Não existe nada. Era um combinado. Mas ela cria. Essa pauta dela. Ela cria. A estratégia dela. Pra tentar. Ela faz o foco dela. Ela faz o foco dela. Mas eu começo a dar risada. Porque. Acorda atriz. Porra. Pato mano. Beleza. Estamos casados. Tudo lindo. Só que depois. Tinha um reencontro. E no reencontro. Iamos falar. Estávamos. Ainda casados. Ou não. E nesse meio tempo. Tava tudo uma loucura. Pandemia. Não aguentava mais. A atriz. Querendo. Planejar as coisas. Combinar. Eu estava extremamente. Perdido. Tinha algumas pessoas. Que eu confiava. Que eu acabei. Falando. Do combinado. Porque eu precisava. Precisava desabafar. E ela fez essa pergunta. Para mim. Você falou para alguém. Do nosso combinado. E eu falei. Eu estava meio. Saco cheio de tudo. Antes de continuar a história. Eu quero dizer. Que eu Hudson. Eu aceitei essa proposta. Eu fiz o acordo. Então. Eu estou errado. Tanto quanto. Não. Não quero dizer. Que eu não errei. Está ligado. Não. Fui muito moleque. Mesmo. Muitos de vocês. Acreditaram. Em tudo que aconteceu. Pós. Lua de mel. Com a atriz. Só que depois. Eu não quis. Criar a pauta. E subir em cima. De ninguém. Está ligado. De ninguém. Nenhum momento. Eu quis diminuir ninguém. E. Existiu. Várias paradas. Que eu tive que engolir seco. Porque eu não queria falar. Está ligado. Não queria. Expor minha opinião. Porque eu não preciso. Está ligado. Eu quero viver de boa. Quero viver em paz. Eu sou da paz. Só que. Chegou um momento. Que eu precisava colocar isso para fora. E eu estou fazendo isso. Está ligado. E eu vou continuar com essa história agora. E depois de tudo isso. Vieram algumas faltas. Que. Nossa. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar. Eu não gostar do pai dela. Eu falar mal da mãe. Onde eu vou falar mal da mãe dela. Uma mulher incrível. E sim. Falei algumas coisas sobre. Que estava triste. Na época do programa. Sobre o pai dela. Não ir no casamento. E era algo que. A gente. Precisava falar. Porque eles. Pautaram isso. Colocaram esse assunto. Para a gente comentar. Porque eles sabiam. Obvio. Que poderia dar. Algum bochecho. E sobre família tradicional. Todo mundo sabe. Eu fui sempre muito bem claro. Sobre isso. O que eu acredito. Sobre o que eu quero para a minha vida. Da família tradicional. Do pai. Da mãe. Dos filhos. E respeito qualquer. Outro tipo de escolha. Está ligado. Mas é o que eu quero para a minha vida. Isso foi. Isso foi bem claro. Muito claro. Sim. Eu tive um OnlyFans. Vocês acreditam nisso? Um trabalho. Desonesto. É. Eu quis aproveitar. Todas as oportunidades. Que a internet tinha. Para eu fazer uma grana. E eu abri. Um OnlyFans. E quem assinou. Está ligado. Que eu deixei. A desejar. Muito. Nesse OnlyFans. Meu Deus. Postei nada. Já tinham vazado nudes meus. Lá no Twitter. Quando eu postei tudo. No OnlyFans. Algumas pessoas sensuais. Já estava tudo no Twitter. Mas é um trabalho. Desonesto. Eu ganhar dinheiro com a. Com o meu corpo. Tudo bem. Foi legal. Deu para ganhar uma grana mesmo. Mas se realmente. Ela propôs isso aí. De fingir um casal. Ela não está sozinha errada. Porque o Woodson. Também concordou com isso. E a Carol respondeu também. Alguns fãs no Instagram. Dizendo que no Casamento às Cegas. Não existe roteiro. Mas ainda. Não comentou aí. Sobre esse esposo. Feito pelo Woodson. E falando em esposo. Ela também contou. O porquê. De ter demorado tanto. Para fazer o esposo. Sobre o Woodson. Mas vocês sabem. Que não tem roteiro. Né? Que não é roteirizado nada. Nenhuma parte minha. E nenhuma parte. De outras pessoas. Houveram roteiro. O que vocês acharam roteirizado? Porque lá no Twitter. Também falaram. Que estava roteirizado. Eu não entendi. De verdade. Essa aqui. Já mandaram bastante. Um. Eu estava ali. Muito apaixonada. Acreditava que ele poderia voltar atrás. Dessa decisão. E a mulher. Quando está do jeito que está. Né? Que eu estava. Aceita migalha. Fica muito vulnerável. E eu estava ali. Igual uma boba. Mas. Quando eu assisto. Eu vejo que as coisas são totalmente diferentes. Do que eu imaginava. Tanto que. Antes do programa ir ao ar. Uma. Um tempinho assim. Em outubro. A gente conversava. Mas depois. Cara. Não deu. Quando eu assisti. Eu falei. Não deu. E de março a maio. Eu acho. Maio. Ou abril. Não lembro exatamente. A gente não se comunicava. De forma nenhuma. Eu estava muito mal. Eu estava sofrendo. Eu precisava do meu tempo. Para voltar. Ficar bem. Mas. Depois eu demorei para contar. Porque eu queria contar no lugar certo. Tem gente que perguntava até hoje. Se eu era casada ainda. Então eu tinha que contar no lugar certo. A Carol ainda também falou. Que falta letramento racial. Para o ex-noivo dela. Vocês entenderam. Que o que passou do meu relacionamento. Mas o que me deixou irritada. Eu falo assim. A minha treta com ele. É por ele ser uma pessoa que não pensa. Eu não estou nem aí. Terminou nove horas do meu dia. Foi amor. Assim que tinha que ser livramento. Esse chucu idoso. Aí o Zé Peletra cuidou para mim. Porque o problema era a minha religião também. O Zé já deu um jeitinho. Mas. Essa falta aqui ó. De letramento racial. É de uma tristeza. Assim. Uma. Tem uma entrevista que ele deu. De um caso que eu sou advogada inclusive. Cara. De uma tristeza. A pessoa fala primeiro. Que é exterminar o racismo. E depois fala que o racismo é uma doença da cabeça dos outros. E a gente tem que fazer nada. Assim. É tão incoerente. É tão. É lamentável. Dele assim. Hoje. Eu tenho mais assim. Um pouco de tom. Sabe. Porque. Eu espero que nada aconteça com ele. Mas vai sofrer. E como a gente viu. No Depois do Altar. Também alguns ex-participantes. Quiseram uns 15 minutos de fama. E a Dani. Da terceira temporada. Falou que algumas máscaras acabaram caindo. Durante esse episódio especial. Durante esse episódio especial. Terminei de assistir o episódio. Um episódio curtinho. Uma hora e pouquinha. Decidi também não vir aqui reagir. Decidi não citar nomes. Porque algumas pessoas. É o que essas pessoas querem. Que sejam mencionadas. Sejam citadas. Eu não vou dar esse palco pra ninguém. Não vou. Estou longe de polêmicas. Longe de comentar. Porque pra mim não faz sentido nenhum isso. Eu acho que um episódio pós-altares. Deve ser falado de relacionamentos. De amor. Ou não. Enfim. Eu acho que era sobre isso. Eu acho. Na minha opinião. Então. É isso. Nanda e Mac. Continuam sendo a minha. A minha melhor parte desse episódio. E o resto. Eu vou me abster de comentar. Tirei suas próprias conclusões. Terminei de assistir o episódio. Um episódio curtinho. Uma hora e pouquinha. Decidi também não vir aqui reagir. Decidi não citar nomes. Porque algumas pessoas. É o que essas pessoas querem. Que sejam mencionadas. Sejam citadas. Eu não vou dar esse palco pra ninguém. Não vou. Estou longe de polêmicas. Longe de comentar. Porque pra mim não faz sentido nenhum isso. Eu acho que um episódio pós-altares. Né. Deve ser falado de. De relacionamentos. De amor. Ou não. Enfim. Eu acho que era sobre isso. Eu. Acho. Né. Na minha opinião. Então. É isso. Nanda e Mac. Continuam sendo a minha. A minha melhor parte desse episódio. E o resto. Eu vou. Me abster de comentar. Tirei suas próprias conclusões. Já a Luana. Que era casada com o Ulício. Também contou. Que ainda recebe. Muitas mensagens. De pessoas. Dizendo que os dois. Ainda se gostam. E que vão voltar. Mesmo tendo aí. Terminado o casamento. Há sete meses. Mas ela deixou claro. Que esse ciclo. Acabou. Gente. Vamos lá. Terminei de fazer. Alguns atendimentos. Aqui agora. Doida pra eu tomar um banho. E lavar o cabelo. Porque meu cabelo tá uou. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu tô recebendo muita mensagem. De pessoas. Torcendo pela minha volta com o Ulício. O Ulício tá namorando. Tá felizão. E eu tô super feliz por ele. E eu escuto de tudo. Eu escuto. De. Ah. Não me leve a mal. Mas eu torço por vocês. Ah. Tá. Tá pagando. De superada. Ah. Vocês tão fingindo que não se gostam. Gente. Vocês. Que estão com esse pensamento. Eu tô afim realmente de ajudar. Faça uma retrospectiva na vida. Na sua vida. Veja se você não é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com fins de ciclos. Isso diz sobre você. Não é sobre nós. Gente. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. Tanta, tanta coisa na minha vida que eu já passei. De fins de ciclos. Né. Todo mundo passa por fins de ciclos. Né. Mas tem pessoas que ficam repetindo ciclo. Que é ruim. Ciclo ruim. E tem pessoas que ficam presas no sofrimento do fim de um ciclo. E eu já passei por tantos finais de ciclo que foram tão significativos. Que mudou completamente a minha vida. E que eu tive que me readaptar. Que eu já olho pra eles de uma forma diferente. Obviamente a psicologia me ajudou muito. Mas é muito mais que isso. A minha espiritualidade também. O que eu acredito que está por trás dos fins de ciclos. Então. Poder ter várias experiências de vida. Inclusive eu sou a pessoa que dá família. É aquela que tá ali no leito de morte. De familiares. É aquela que tem um preparo pra isso. Eu não sei como. Com a interpretação. Com a imagem que eu passo pra vocês. Se é de uma pessoa que tudo é muito fácil de lidar. Que eu consigo lidar com qualquer dificuldade com muita facilidade. Ou que eu finjo muito bem. Mas na verdade não é nenhum e nem outro. É que eu já sei. Os caminhos que eu preciso fazer. Para respeitar os processos. Naturais da vida. De fins. Respeitar o luto. Como ressignificar. Como desenvolver a resiliência que eu preciso pra poder superar. Então eu já sei. Eu já me conheço o suficiente. Eu já sei. Eu já tenho clareza sobre a importância dos ciclos. E eu respeito. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu tô dizendo que eu sei o caminho para lidar. Nesse caminho envolve emoções que trazem desconforto. Mas que depois passa. Entendeu? E aí quando eu me separei. O que chegou de demanda de pessoas que também tinham se separado. E que queriam aprender a lidar com isso. Aprender a superar. Foram muitas. Só que na época. Nem eu tinha superado ainda. Eu estava respeitando. Fui lá atrás isso. Só que já tem o quê? Uns sete meses que eu estou desenvolvendo um curso sobre isso. Sobre como lidar com fins de ciclos e tal. Eu estava respeitando o meu processo vivendo. Inclusive registrando. Porque nesse curso eu vou abrir minha intimidade. Eu vou falar coisas que eu nunca falei aqui na internet. De como foi tudo pra mim. Mas também mostrando como foi o passo a passo. Que eu fiz. Pra poder superar. Bom, e depois do anúncio da estreia da primeira temporada. Do Casamento às Cegas da Suécia. Pra 12 de janeiro. A Netflix também revelou que a sexta temporada da versão americana. estreia no dia 14 de fevereiro. Que é o dia dos namorados. Lá nos Estados Unidos. E sim, essa nova temporada vai ser apresentada pelo Nick Lachey. E também pela Vanessa. Essa edição do Casamento às Cegas News fica por aqui. Se você gostou desse vídeo já deixa o seu like. E também se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!